é bom vamos enfrentar um diablos agora mostrar aqui de novo os meus equipamentos fiz uma atualização na build antes eu tava usando a arma de nargacuga peguei essa arma aqui que já tem 300 de ataque e tem fiação roxa basicamente 20% de afinidade post ataque 4 aqui estão todas as esquivas na bainha rápida veio por conta das peças do bariote afiação rápida transformação rápida reforço crítico 2 polimento protetor para a gente manter a afiação roxa um pouco mais de tempo o nível de artesanato e tá aqui as peças que eu usei o talismã reforço de ataque a arma do lunagaron que a gente tá usando o o eu acho que o jogo prevê que você vai pegar alguns espírito e pássaros antes de ir para a luta porque o bicho bate forte cara cara ele bateu beleza então o diabos agora tem freio bicho agora tem freio ele vem correndo freio não 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 Morri. Olha isso, bateu com o chifre, bateu com a cauda, mas que dá pouco. Olha o freio, viu? Oita, lasquei, o bicho agora tem freio, mano. Ele freia, reposiciona e te bate, mano. Tá bom, vim. Que isso, irmão? Que roubalheira que tá esse bicho, mano? Vocês viram que ele freia no meio do caminho, reposiciona e dá uma chifrada? O bicho tá brabíssimo, cara. Melhor versão de Diablos até agora. No lado bom e no lado ruim. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Isso. Tu tá prontuando? Vai ficar prontuando. e quebra aqui para nós olha isso irmão fala não dá tempo mano é roubado E aí Vamos passear E aí Cadê esse racha, mano? Cadê esse racha, mano? Olha ele ali Agora racha, não decepciona E aí Não decepcione Racha Isso Não decepcione Racha Isso Isso É É É É E aí E aí E aí E aí E aí I'll show you no mercy! Any last words? It's on the top! Oh, cara. Que ódio desse menino radial, velho. Pelo amor de Deus, cara. Olha lá! Na quarta vez, funcionou. Nossa senhora. Ah lá, não funciona mais A gente joga o Bomba Sônica e não funciona A gente joga o Bomba Sônica e não funciona O que é isso, mano? Oh, meu Deus, onde eu fui? Ah! Ah! Dá vontade de ir lá pegar a Rhaqna, velho Não pode passar o meu Deus O bicho tá tenso Ah, Deus, de si, meu Deus E aí 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 Ó bomba Sônica Ó não funciona velho Ah Parei com bomba Sônica E aí 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 Ah! Não funciona o menu radial. Olha ele batendo por estar em cima dele. É brincadeira, velho. Você bate apanhando, velho. Tá roubado, viu, velho? Toma arrombado. Vai, agarra nele. Ah, filho da mãe. Oh, morri. Oh, morri. Oh, morri. GG. Caramba, que cara complicado, mano. Robou. Robou até não querer mais. Mas toma. 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 Arrombado. Toma. Gema de grande serp. Medula, ó. Medula. Dorso. o chifre em corpo dois mil anos de o opa o opa Eu estou tudo bem. O time de pesquisa se tornou. Eu tenho que ir. Yuri! Ei! Alguém! Seu Rain está inconsciente? Bahari, isso foi por conta do ferimento causado pelo mauzeno? Nem é tanto o ferimento, mas o que tem dentro, o veneno especificamente. Para ela não reagir assim ao tratamento, não é um veneno qualquer. A questão é, quando eu examinei pela primeira vez, não tinha sinal dele. Só que, quando eu examinei de novo, mais tarde, encontrei a substância quase idêntica àquela nas presas dos Kurio. É a mesma substância que está deixando os monstros malucos. Essa é a causa básica desse desastre todo. Você levanta uma pergunta. Você sabe de quem estou falando, né Kikyo? Por que encontrei veneno de Kurio numa ferida feita pelo mauzeno? A resposta é simples. No corpo do próprio mauzeno, corre a seiva do Kurio. Mas, por alguma razão, ela não deixa o mau maluco. Só mais forte. Isso só dá mais combustível ao Kurio. Eles são parasitas, explorando o mauzeno. Os dois saem ganhando. Em outras palavras, é uma simbiose. O mauzeno e o Kurio estão usando um ao outro. Nos monstros que nós analisamos, o veneno de Kurio foi dissolvido no sangue. Então, foi impossível detectar. Mas, no humano, a seiva não se mistura bem. Então, ao analisar a ferida da Fiore, eu a recolhi. E agora temos a resposta. O tempo que o efeito da Fiorene levou para se ativar coincide mais ou menos com aquele dos monstros mordidos. Estou certo da minha dedução. O que realmente me incomoda foi não ter notado nada disso mais cedo. É. Muito lamentável. Como a imprudência da Fiorene. De qualquer maneira, a responsabilidade final é minha. Por não ter percebido a anomalia e ter deixado as coisas chegarem tão longe. Aí está o verdadeiro perigo do Kurio. Você não sabe o que te atingiu até ser tarde demais. Nem os monstros que foram mordidos sabiam o que estava acontecendo com eles até o momento em que perderam o controle. Algo que possamos fazer por Fiorene. Tem um médico serperiano, Tardori. Anos atrás, quando o Mauseno dizimou nosso reino, uma terrível praga se seguiu. O Doutor Tardori conseguiu desenvolver um tratamento e salvou inúmeras vidas. E ele viaja tanto que ninguém sabe onde encontrá-lo. Mas ele tem um velho amigo em Kamuro, o Mercador Kajero. Talvez Kajero saiba onde encontrar esse Doutor Tardori. Fale com o Kajero, o Mercador. Bem-vindo ao Larky Kyo. Imagino que sua vida de caça siga próspera em Elgada. Soube que a irmã de Hongjin em Fiorene se feriu. Sua visita deve ser pra perguntar sobre um certo alguém. Doutor Tardori é um prezado amigo meu, um dos poucos sobreviventes da destruição da minha aldeia natal. Desde então, só nos falamos por carta. Ele nunca fica num lugar por muito tempo. Ele tá sempre procurando ervas pra remédios. Ele mencionou numa carta recente que estava a caminho da selva. Seguro presumir que ele esteja lá. Se você encontrar Tardori, poderia levar uma mensagem pra mim? Sua Alteza leva uma vida maravilhosa e gratificante em Kamura. Venha nos visitar e provar o delicioso dango de coelho dela. Você saberá o que isso quer dizer. Me perdoe, mas sinto que será melhor vindo de você do que numa casa. Aliás, o mestre de sushi estava prestes a partir para o gado para ver você. Tinha um assunto a conversar com você, seria uma boa... Hummm... Será que a gente vai receber agora os novos movimentos? Um segundo, que eu já respondo aí. Mestre de sushi, certo? Malas feitas, tudo pronto para ver o craquinha e o gado. Eu estava prestes a te ver e agora você está aqui. Que instinto irado. Bem na hora certa, ainda por cima. Eu quero te mostrar algumas habilidades de troca. Umas dessas belezinhas são baseadas nas habilidades da ordem real. Que você vai se amarrar. As novas habilidades vão te fazer detonar como nunca. Vamos para o campo de treino. Você tem uma missão urgente para cuidar. Que pena, craque. Vai lá então. Quer saber? Se você estiver indo para a selva, talvez a gente devesse registrar isso como uma missão. Vai ganhar uma recompensa se abater qualquer monstro que te atacar. Então vamos a obra. Habilidade de trocas aprendidas. Espada 1. Longsword. Óleo destruidor. Golpe com escudo. Corte espiral. Seda de brilha ferro. Balanço de guarda. Estouro de impacto. Florir sônico. Onda de choque. Papapá. Ó. Contra ataque. Estouro elemental. Hum. Passo de cabo. Ó pessoal. Acabamos de receber os novos movimentos das armas. Habilidade de troca. Peguei aqui agora. Apareceu ó. O passo do cabo. E apareceu também o contra ataque do Sweet Hacks. Que momento é esse? Desculpa. Vamos lá meus amigos. Chegou o momento crítico aqui da live. Bicho brabo. Astalos. Até o... Até o símbolo dele é bonito. Quem dirá o monstro? Você vai fazer ótimo. A build que a gente vai usar é a mesma que a gente usou contra o diablos. A diferença é que eu mudei a resistência e atordoamento para 3 níveis de resistência a raio. Basicamente. A gente ficou com resistência a raio nível 19. Ok. Talismã é o mesmo. As skills que estão aqui. Tá tudo aí. E é isso. Basicamente. A gente. A gente vai comer aqui. Resistência a raio. Para segurar um pouco o tranco dele. Bora para a fight. É hora da verdade agora. 1 hit é tudo isso que é necessário para extinguir a vida frágil. Quando derramado pelo o fogo, o efeito vai durar até a morte. Um exemplo da sua mat。 Muita natureza. Não importa quantas vidas são sacrificadas, ela nunca vai subsistir. Como qualquer quantidade de sangue nunca pode ser suficiente. Vamos começar! Não mais de volta! Agora como é que chega lá onde está? Vamos lá! 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 Cara, bem na hora, velho. E paralisou, mano, não, não. Esse é o meu maior medo, a paralisia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Correu? Graças a Deus. Graças a Deus. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O que é isso? Não! Esqueci que tem que trocar habilidade. Não! O que é isso? Eu acho que você já teve o suficiente. E aí E aí E aí Bora bate E aí 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 É tudo que eu quero para você! Tem um radiado que não funciona e foda! Tome, meu fiori! Tome, meu fiori! Rai! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! Não! Correu! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! Tome! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome! 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 Tome, desculpa! Tratando! Que zona, mano Que bicho lindo, cara Pelo amor de Deus Essa eu não esperava Achei que ia ter uns minutos de luta ainda Manto no Carve É muita sorte É muita sorte Valeu, Astalos Você cumpriu seu papel Muito boa luta, Astalos Luta linda Ficou todo desbagaçado Quebrar da asa, quebrar das costas Rapaz É complicado pro seu lado, hein Se arrebentou tudo Bom trabalho, meu amigo Muito bom, né O novo counter Você parece que está respirando bem Mas você pode usar um espaço extra Só um pouco Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Legal que eles estão investindo na história e tal, né? Eu vejo. Então Malzino a ameaçou. Nesse caso, não temos um momento para se apressar. A história termina. Outra começa. Outra coisa é a vida. Eu vou fazer o meu melhor para te ajudar. Agora, deixe-nos departar para Elgardo em uma vez. Pagmimento de Astalos. Duas Azag... Rágua de Astalos. Uma crista de... Alguma coisa. Vários... Cascos. E é isso. Concluído. Vai ter mais história agora, né? Você encontrou o Tadori? Bom trabalho. Doutor Tadori, meu caro, quanto tempo, hein? Bem-vindo, Elgardo. Seria ótimo contar com sua ajuda aqui. Sim. Que bom ver que você ainda é a mesma velha alma hiperativa, Bahari. Tikiomi. Tikiomi contou tudo sobre sua emergência. Também li o relatório sobre o Malzeno e o Kúrio. Então, o senhor já está por dentro. Então, pode fazer algo para ajudar a Fioreini? Sei que é um desafio. Não estamos lidando com a mesma coisa que causou a praga há 50 anos. Sim. 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 Tanto similar àquele conhecido Frenzy, não. É o Frenzy. Espera aí um minuto. Ninguém está acompanhando isso, Tadori. Você entendeu, Kikyo? Estava pensando. Do que esse homem está falando? Esse veneno na Fioreini, ou melhor, esse vírus, sabemos que os Kúrio o carregam, assim como o Malzeno. Só que da última vez que o Malzeno apareceu, não tinha Kúrio na área. Se presume que os Kúrios vistos hoje se parecem com aqueles de então? Espécimes jovens, talvez, pequenos demais para anotar. Então, simbiose com o Malzeno ainda não existia. E os Kúrios jovens predavam pessoas e não monstros. Então, era essa a verdadeira face da praga e o motivo do vírus ter devastado a população como fez. Sim e não. Veja bem. Pessoas não são alimento para os Kúrios. Então, os Kúrios que não coexistiram com o Malzeno morreram. Entendi. A tarefa é tratar a Lady Fioreini. Não vou demorar para criar um remédio antiviral. Hum. Mais uma coisa com esse aqui que eu... As palavras de Kajara que você me trouxe durante a viagem me tocaram muito fundo. Saber que a jovem que meu mestre tinha confiado a Kajara está sã e salva, que notícia maravilhosa. Uau. Saí um dia para colher ervas como sempre, mas enquanto estava fora minha terra natal foi... Nunca me perdoei. Sim. Escrevi para Kajara, mas com meu fracasso em proteger a aldeia não consegui encará-lo. Só que as gentis palavras dele que você me trouxe me deram coragem. E não tem como lhe agradecer o bastante. Kajara, me perdoe. Tenho que parar de resmungar e começar a fazer remédio. Eu aviso quando estiver pronto. Sim. Continua com suas tarefas aqui que o Xixai tem missões para você. Fechar aqui então. Vamos fazer um Xenogra aqui. A gente já está com uma build que era para as talas com resistência a raio. É a mesma build. Basicamente. Não vou mudar nada. Absolutamente nada. Só vou comer aqui. Resistência a raio. Vamos para cima do Xenogra. Vamos. Vamos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou aqui agora. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. é difícil sobrar a nossa senhora e é difícil sobrar o ar e para você fazer o counter ó tá dando dando para caramba e eu vou morrer o bicho roubado velho a nossa senhora velho vai me arrancar no e aí é muita vida não e aí 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 a gente tá bravo demais aí e aí e aí e aí e aí Grito aí roubado roubado demais irmão que tá doido roubado demais roubado demais Corri. É complicado, está acabando o meu spot. Eu tenho três potes, eu não tenho nada, eu nunca inventei o Zinogre com Switch Axe, apanhando o Zinogre com o Zinogre com o Zinogre. Não! Não! Eu morreu. O que é isso? Eu acho que eu vou vencer 45 segundos de tempo Eu acho que você já conseguiu Ah, olha lá, apanha demais, você tá louco Não consegui usar o counter nele como eu gostaria Olha, tem uma pecinha aqui O que é isso? 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 O que é isso?